A Autoridade Local de Cira considera que o candidato a presidente da República tem que ter capacidade no conhecimento cliente com o novo mundo, incluindo o Rei Laran. A tua atenção é a informação completa do irmão, reportagem jornalista e vizinha da costa. Como a candidatura a presidente Batinang Ida Nenya, também a gente tem que ter uma informação e acompanhar a entrevista com o serviço com as perigas do L.U.I.R.I.R.A.U.S. Segundo, a gente tem liderança do partido. Também, a gente tem que ter independência, mas o partido tem que ter escutado. Agora, se a gente tem que ter escutado, eles estão representados em presidente. Eles estão representados em presidente, eles têm um nome, eles têm um nome, eles têm um nome, elegerão, 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 elegerão. Por isso que o presidente, a gente tem que ter escutado, O que você acha que é muito independente do que a nossa autoridade europeia não está funcionando? Sim, eu falo independente, será um pouco para a candidatura do presidente, mas eu vou ser um grande educação. Obrigado. a autoridade local de Hade Tenggata que o NBMK é o candidato ao presidente da República e que a capacidade de nos de grau no NBMK é o conhecimento e o livro de Hade Tenggara e que nos regiornos. Aqui é o Divisional da Posta e nós vamos ver o Santina Castro a torre por base.